Em meio à correria da cidade, o Teatro Goiânia guarda mais do que apresentações e histórias. Por baixo dos seus alicerces, existem segredos. Dizem que nos anos 1940, quando o teatro foi construído, um labirinto de túneis secretos foi cavado. Alguns acreditam que era uma rota de fuga para autoridades, outros juram que eram abrigos antiaéreos. Mas nem todos conhecem as lendas sombrias que esses túneis escondem. Trabalhadores dizem que, de vez em quando, ainda se ouvem ecos de passos, mesmo quando o teatro está vazio. E nas profundezas, uma risada distante que não parece ser de ninguém. E há quem diga que um antigo zelador, que desapareceu misteriosamente há décadas, ainda perambula pelos túneis, esperando que alguém o encontre. Então, se algum dia você visitar o Teatro Goiânia e sentir um calafrio inexplicável, ou ouvir passos ao longe, talvez você não esteja tão sozinho quanto pensa. Ou será que tudo isso são só histórias de Halloween para te assustar um pouquinho, hein? Afinal, quem nunca ouviu uma boa lenda urbana? Mas ó, se for dar uma voltinha pelos túneis, leva uma lanterna... Vai que... Vai que... Vem seguida... Trata de Val 9